Bom dia, gente. Quartou. Agora são 10h44. Fomos um banho, fomos lá tomar café da manhã e mostrei pra vocês. Mãe foi croissant, pão com tipo presunto de frango, queijo, iogurte e uma saladinha de fruta e café. É isso. Agora a gente tá indo embora. A gente precisa fazer o check-out 11 horas. A gente vai deixar as bolsas aqui e vai tentar ir naquela outra cidade. Vou ficar por aqui, porque a gente não andou na orla ainda daqui, que são 7km. Beleza, que o nosso bolso sai em 9h30 da noite. E aí hoje eu vou despedir da focácia, gente, eu amei. Sério, eu amei. Foi 10h10 pra mim, tá? Inclusive, se vocês verem pra cá, eu descobri que hoje tem em Toulouse também. Vai ficar mais nessa região sul aqui da França, não tem lá perto da gente, sabe? Que tristeza. Muito bom, cara. Muito bom. Aí hoje eu vou comer, não sei se vai ser no almoço ou na janta pra poder despedir, entendeu? Então é isso, bora acompanhar o nosso último dia aqui. E chegamos na orla dos ingleses. Chama Promenada dos Anglais. Aí agora a gente vai alugar uma bike. Cadê a bike? Ali. Quer fazer 7km que o homem está a pé? Não dá pra fazer, né? De boa. Só que a gente quer ir em outra cidade. Então a gente vai deixar pra... Nossa, tá legal! Gente, olha a cor dessa água. E olha que não está assim dos melhores, o céu, né? Quanto mais azul o céu, mais a água fica azul. Caraca, incrível. Ai, eu amei aqui. Eu vim com zero expectativa. Já quero voltar. Quem sabe no verão do ano que vem. Né não? Porque agora são o quê? 11 meses. Quase um ano, cara, pra chegar o verão de novo. Que destreza. Se a gente soubesse, a gente vinha aqui no verão, né? Mas, gente, eu tinha, assim, zero vontade de conhecer. O povo falar deu a duvido, porque a água da França me desanima, né? Vocês sabem. É muito gelada. Mas essa, por incrível que pareça, é tolerável, menina. Não é assim. Não dá pra comparar ainda com o mar do Nordeste. Mas já é uma temperatura ali de São Paulo. É, né? Vamos nós. Esse daqui pode duas pessoas. É bom que eu vou ir filmando. E só tem 4km, tá? De bateria. E o resto vai ser na perna mesmo. Vai. Vai ter que abaixar o banco? Tá, vamos nós, galera. Depois na volta eu tento. Não, o certo era eu e agora. Vai. Pode ir. Mas nem tá ligada a bateria. Tá? A bateria tá aqui embaixo, ó. Ui! Bora lá! Vai, bonito. Que bonito o palácio. Bandeira do Brasil, hein? 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 Olha as gaivotas, só em cima esperando alguém comer e elas roubarem as pickpockets. Agora estamos indo almoçar, aqui essa soka é uma comida tradicional daqui, vou mostrar pra vocês o que é. Pelo que eu entendi, é um grão de bico, eles fazem uma pasta de grão de bico, depois faz um pedação grandão, mas acho que só sobrou um agora, não sei se vocês vão ter. Olha lá como é que é, faz um grandão. Aí aqui é a feira, e ali na frente a gente vai no restaurante libanês, deia a noite a gente come a focaccia pra despedir, a focaccia. Bom, o restaurante que a gente ia, chegamos lá tava fechado, que era um libanês, então a gente veio em um que parece ser muito bom também, francês, fica bem aqui no meio assim, ó, depois conto pra vocês. Pegamos uma salada regional daqui, de entrada, depois eu vou mostrar pra vocês os próximos pratos. Não é tipo estrogonofe, chama voala, do que? Esqueci o nome já. Creme de volaia. Que é com champignon. E o do Vinicius foi uma carola e as queridas ficou muito contente, né amor? Eu não gosto que ela... E uma carne. Ficaria perfeito se fosse um arrozinho, aí ia combinar bastante, porque é tipo uma carne de panela, carne de panela com macarrão... Pra gente não combina, né? A gente cometeu um erro gravíssimo de amador, gente. A gente viu a nota de todos que a gente queria aí, menos nesse daqui, a gente viu, ah, vamos entrar. Fui jogar no Google, tem 2.6 estrela. A carne do Vinicius. Gente, vocês não estão entendendo. E eu não comeria jamais. Eu não como. Eu não consegui achar pedaço sem estar na... Cara, só tem gordura. Não é só gordura. Nervo. Tem tudo. Mano, eu nunca vi um frango duro, gente. Uma parte do frango ali que parece meio borracha. Essa parte eu não consegui comer do frango. Que estreza. Olha, era pra gente ter comido focaccia no almoço e na janta. Ia ser um 10 de 10. Aqui é 2. Nota 2 mesmo. Com o disco, com a nota que deram. Vamos ver se pelo menos é a sobremesa. Vai, amor. Tá murcha? Tá bom? E o meu é uma torta de maçã. Já estamos no bus. Estamos indo pra uma cidadezinha que se chama Eze. Eu acho que não é essa a pronúncia, mas se escreve assim. Eze. Muito fofinha. Fica uma hora de início. E aí você pode tanto de Té, aquele trem, ou de ônibus. E aí o recepcionista lá do hotel que a gente tava, ele deu a dica de ônibus. Porque senão, o ponto que o trem para, a gente tem que andar 50 minutos até a cidade. A menina, uma hora caminhando. E o busão, ele para bem lá na cidadezinha mesmo, entendeu? Então fica de dica aí pra quem quiser ir pra lá. Chegamos em Eze. Foi rapidão. Quanto tempo levou? 40 minutos? E aceitou o cartão, a passagem normal. Olha que carro belíssimo, menina. Quero um desse. Quero. Só que o banco vai ser roxo, eu faria rosa. Bora. Muito bonitinho a vista pra subir. Só como a gente ficou em pé, eu nem filmei pra vocês, mas é muito lindo. A gente tá bem alto, viu? Bem alto mesmo. Menina, olha o portão daqui. Aqui. Pera, eu acho que eu vou trocar. Como aqui não tá ventando, eu vou gravar com o celular agora. Olha esse portão. Maravilhíssimo. Tem um jardim exótico. Aqui ó, a partir desse momento, a gente vai entrar na cidade medieval. Antigamente a cidade de Eza... Lembra que tá escrito Eza? Aqui. Eza, ela era só isso. Aí quando veio o desenvolvimento, hoje em dia o pessoal compra e faz casona, tá vendo? Mas a cidade era isso aqui. Na época dos cavaleiros. Medieval mesmo, ó. Na época que tinha os caras com os cavalos ali, ó. Cavalo e espada. Era isso aqui, ó. Que vocês vão ver agora. Por que que durou? Não é cimento não, velho. É pedra. É pedra mesmo. Não, por exemplo, não é lá. Onde viu que é ruim? Onde viu que é ruim? Onde viu que é ruim? E a cidade pra chegar na parte alta, galera, é só na escada mesmo. Aqui eles não fizeram o elevador, não tem como. Como já foi tudo feito na pedra. Então aqui é acessível até a chegada ali. A partir desse ponto, pessoal, com cadeira de rodas. Ainda não tem rampa e nem elevador. Aqui, essa parede amarela é a igreja do vilarejo. Eu acho que o pessoal que faz aula de pintura veio aqui pintar ela, ó. Eu não sei se estão pintando a igreja ou se estão pintando a estátua. Uma das duas tá sendo. Olha lá, é a estátua. Estão olhando pra estátua. O que que era? Era a igreja, né? Eu vou ver. Vem vendo aqui, peraí. Ah, não deu pra ver, galera. Ela ainda não pintou. Mas eles estão desenhando a igreja, essa parte aqui, ó. Galera, olha essa rua aqui bonitinha. Vocês vão ver agora. Essa era a rua dos comércios. Lembrando que aqui, galera, é um vilarejo, tá? Então, vocês vão ver que é bem simplesinho, hein? Comerciozinho. Vendendo mais coisa pra turista. Entramos no jardim. Custou 8 euros por pessoa. Aí a parte exótica mais pra eles. Somos guiados. Galera, vocês estão ouvindo? É um avião do militar, né? Da aeronáutica. A gente não consegue ver ele, ó. Mas a gente consegue escutar. Tá alto, hein? Galera, e essa aqui, talvez esteja ventando um pouco, mas... Essa aqui é a vista mais famosa de Eza. A galera visita a cidade por conta dessa vista aqui, ó. Que aí mistura o mar. O mar, ele morre ali no meio junto com o céu, tá vendo? E essas casinhas aqui, ó. Da época medieval. E aqui em cima é a ruína do castelo. Isso aqui na época, ó. Não era isso aqui, né? Isso aqui era fechadinho, igual um castelinho, bonitinho. Mas agora com o tempo... Não sobrou muita coisa. E essa aqui não foi o tempo não, galera. Tá falando que a fortaleza, ela foi demolida porque o rei pediu. Agora, por que o rei pediu, eu não sei. Pra ninguém... Deu a sua perto de morrer. Mas, ó, 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 que interessante, hein, galera? Vamos ver, vamos ver se dá pra ver. Ali, ó. Vocês estão vendo, tá escrito aqui, São Tropez, Cânia e Antíbia. É duas... Três cidades muito famosas. Então aqui... Deixa eu achar Nice. Ah, Nice é... Ah, peraí. É, ó o aeroporto ali, ó. Aqui é Nice. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui é Nice. Ali atrás, ó. Ali, ó, aquele pedacinho de terra lá no fundão. Vou dar um zoom. Ali é Saint-Tropez. Que também é muito famosa, né? Saint-Tropez, todo mundo sempre fala dessa cidade. A gente não conhece. É, lá a galera fala que também a galera tem grana. Acabamos o jardinzinho. Bonito, né? Bonito. Chão de bola. Se veio até a cidade, tem que fazer, galera. E a única coisa que tem, né? É, o vilarejinho. Dá pra almoçar aqui também. Bastante restaurante. A gente vai tentar achar um sorvete agora. Pausa pro sorvete. Se chama Popa Rosé. Mais de tudo, menina. Todas as coisas que você pode imaginar. Tem framboesa, tem morango, tem chocolate. Tem tudo. Tá bem gostoso. Já estamos indo embora. E aqui aceita o mesmo ticket que aceita dos ônibus lá início, viu? Dá 1h40, se eu não me engano. E daí 1h40 volta. 1h70. 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 Ó, Vici, agora eu consigo falar pra vocês. Porque não tá tão lotado. Olha que bonitinho. A gente tava lá em cima. Tchau. 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 Alguns momentos depois Despedida, o melhor ponto De início Não foca, o Vinicius vai no Five Guys E cá temos o de Nutella Que foi mil de 10 e esse também foi o nosso favorito Que é o creme de trufa com copa Rúcula e um creme Esqueci o nome Enfim, um creme tipo de queijo Cara, perfeito, perfeito Vou sentir, olha, poderia muito Abrir na minha cidade, eu ia ficar muito feliz O senhor Vinicius foi de Five Guys Bora, agora eu assumi a parte de sobremesa Amor, acabou-se Acabou, gente Cássico me focásse Tô fácil pra você, tá bom Não sei a maneira Não tem segredo, né Só tem que acertar a massa A massa é o segredo A gente já compõe essa massa no mercado Que se dura igual um pau Sério, assim, ó Vou ter uma caminha prótese Muito boa Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Dois mil anos depois Esqueci de encerrar o vlog pra vocês Mas a gente chegou em casa Era mais de duas horas da manhã E no mesmo dia no caso, né O Vinicius ia acordar às oito horas Pra poder ir trabalhar E aí, menino, eu só existi E ele ficou até de boa no serviço Achei que ele ia ficar meio de ressaca Assim, porque não dormiu bem Quem ficou ruim foi eu E a hora que eu dormi mais Acordei às nove e meia E ele acordou às oito Mas é isso Espero que você gostasse de passar Esses dias com a gente Desse passeio Foi bem gostoso Curti bastante nisso Como eu falei pra vocês Eu não tinha, assim Todo mundo fala Não tem como o negócio ser ruim Todo mundo tá falando que é bom Porém, como eu tenho Leve rança da França Com questão de mar Apesar que a gente nem entrar, né E a gente é só conhecer Mesmo a cidade Menina, eu amei Eu amei isso A vibe Lembra um pouco assim Meio Brasil Com Itália Eu amei, entendeu Não parece que a França Não falando mal da França Mas a França Ela é mais morta, digamos Sabe? Lá é colorido Tem focácia, entendeu E cara, que focácia Uma amiga até comentou assim Bru, você realmente Tá virando uma francesa, né Gostando desses lanches Só que a gente não é Igual o lanche da França Não, tá Não é esse igual Essas baguettes que você compra Você vai morder assim Falta arrancar o dente fora Não O pão ele é fresco Ele é quentinho Então é uma focácia da Itália Entendeu? Então eu me senti mais na Itália Que na França Eu amei Amei Previndemos voltar no verão Dura que é só daqui um ano, né Mas enfim Gostei Pra mim foi um 10 de 10 Voltaria super lá pra Nice Vamos voltar Se Deus quiser Então espero muito ser gostado Não esqueça de ligar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum